Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e vou fazer hoje com vocês uma receitinha super fácil, bem rápida e vai agradar a todos aí na sua casa. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, já clica no botãozinho gostei, deixa aquele joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar mais uma delícia? Então aqui pessoal, para começar, eu vou separar 200 ml da calda que vem aqui dentro, só 200 ml, tá? O restante pode descartar. E eu vou pegar os abacaxis, que esse abacaxi aqui ele vem em rodelas, mas eu vou cortar ele picadinho. Vou colocar uma caixinha de leite condensado, a caixinha de 395 gramas. Vamos acrescentar aqui as três colheres de sopa de amido de milho, mais conhecido como maisena, né? Mas você pode utilizar qualquer marca de amido de milho. E vamos misturar bem até dissolver totalmente esse amido aqui no leite condensado. Agora que o amido está totalmente dissolvido, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, caixinha de 200 gramas, 200 ml de leite e também os 200 ml da calda do abacaxi. Vamos misturar tudo muito bem antes de levarmos para o fogo. Aí agora aqui no fogo, vou ligar aqui fogo médio, tá? E vamos ficar aqui mexendo constantemente até começar a engrossar. Não pode parar de mexer para não empelotar o seu creme. Ó pessoal, agora aqui está começando a engrossar. Quando você vê que ele está começando a engrossar, que ele começa a ficar um pouquinho mais pesado, abaixa o fogo totalmente e aí continue mexendo por mais dois minutinhos, que é para cozinhar o amido de milho. Ó, a partir desse momento aqui você marca dois minutos. Bom pessoal, então agora aqui eu começo colocando um pouquinho do creme aqui no fundinho das tacinhas. Caso você for fazer na travessa, né? Você coloca um pouquinho de creme aí no fundo da travessa. Ó, coloquei o creme no fundinho das tacinhas. Agora a gente vem colocando um pouquinho de abacaxi picado em todas elas. Esse abacaxi da lata, pessoal, não tem problema você utilizar ele assim com creme, tá? Porque ele já é cozido. Mas se você for utilizar o abacaxi in natura mesmo, a fruta, aí você tem que cozinhar primeiro, tá? Cozinha e aí você pega 200 ml da calda que você cozinhou o abacaxi para fazer o creme, igual fizemos aqui com o abacaxi que vem na lata. Ó, então eu fiz aquela primeira camadinha de creme, agora fiz uma boa camada de abacaxi e agora eu venho com o restante do creme e vou dividir ele nessas tacinhas. Vamos despejar aqui em todas elas. Então, pessoal, eu distribuí o restante do creme aqui nas taças. Ficou uma boa e generosa camada de creme. Agora eu vou vir finalizando com pedacinhos de abacaxi. Bem simples assim. Olha, pessoal, como ficam lindas essas taças. Então, agora vamos levar para a geladeira, deixar na geladeira por pelo menos 30, 40 minutos para ficar bem geladinho antes de servir, para a gente servir a sobremesa bem gelada. Então, daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já. Então, pessoal, eu vou ficar aqui degustando essa delícia. Espero muito que tenham gostado. Façam aí na casa de vocês que vai ser sucesso. Todos vão gostar. E aquela visita que experimentar vai te pedir a receita, porque é muito gostosa. Se você gostou, não esquece de me ajudar clicando no botãozinho gostei e deixando aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.